Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente vai se falar? E aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Que leite derramado não tem mais o que fazer Fui muito orgulhoso, não dei o braço a torcer E mesmo assim sofrendo eu vou dizer Felicidade pra você Eu tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era É leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E por melhor assim mesmo sofrendo eu vou dizer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar É leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E por melhor assim mesmo sofrendo eu vou dizer Felicidade pra você